E deu Flamengo O Flamengo finalista Da Copa do Brasil Que vai enfrentar o Atlético Mineiro Que venceu o Vasco Empatou com o Vasco na verdade Atlético Mineiro com um gol bonito Do Hulk no final lá Deixou o Vasco caindo louco Louco da vida E o Flamengo conseguiu segurar o empate Com o Corinthians aí Mesmo com um a menos Desde o primeiro tempo 28 minutos do primeiro tempo Uma bobagem lá do Bruno Henrique Deu aquele chute na cabeça Do Mateuzinho Foi uma falta grave E na hora foi expulso direto Não tinha nem que discutir E de repente poderia ter mudado O jogo, mas não aconteceu nada O Flamengo se dominou Praticamente o jogo ali na defesa Fez um paredão Não deixou o Corinthians jogar O Corinthians não conseguia criar, não conseguia passar Não conseguia ter ímpeto É coisa que todo mundo imaginava Que no estaqueirão O Corinthians ia pra cima Ia pressionar Mas não aconteceu isso Mesmo com um a mais O Corinthians não conseguiu Mesmo o técnico do Corinthians Enchendo de atacante ali A coisa não foi, cara O Flamengo foi mais sábio O Felipe Luiz foi mais esperto Mostrou um poder de reação muito forte O Felipe Luiz na parte tática Porque assim que o Bruno Henrique foi expulso Ele na hora, cara Ele já trocou Tirou o Gabigol de campo, cara Tipo, já arrumou o time ali na hora Porque ele sabia que ia vir pressão Que ia tentar Mas não veio Porque aquele negócio A gente não sabe se Não teve pressão Porque o Corinthians Não estava tão com um ímpeto tão forte Não estava com a confiança tão boa Ou se o Flamengo mesmo Aqui segurou Demais Isso é complicado saber, né Mas que o Flamengo fez bem O seu papel ali Na defesa Não deixando o Corinthians criar Não deixando o Corinthians crescer Foi O jogo inteiro Isso foi nítido Fez muito bem Não teve nem dúvida, né, cara Mas aí O Corinthians A China e a torcida do Corinthians Vibrou tanto hoje Eu achei estranho A torcida do Corinthians Eu acho que ela estava muito Sei lá A Corinthians estava muito receosa, né Não teve Não foi aquela torcida Que fica em cima Vibrando Pressionando os caras Sendo o 12º jogador Hoje a torcida do Corinthians Na minha opinião Com todo respeito A linda torcida do Corinthians Hoje a torcida do Corinthians Não foi A torcida do Corinthians Que a gente está acostumado A ver no Itaquerão, né Não sei porquê Não sei como é que está o clima lá A gente sabe que tem esse problema Forte do Corinthians Da questão de pagamento De questão de crédito Né Não sabe o futuro do Corinthians O Corinthians Talvez a torcida estava desanimada Porque o Corinthians Voltou para a zona do rebaixamento Vai ser difícil o Corinthians sair Tem time para sair, sim Mas os jogos são difíceis Do outro lado, né Sempre vai ter mais uns jogadores E todo mundo Brigando também Para não cair Muita gente brigando Para não cair E tem os times Que estão brigando Para ser campeão Aí, né Que bem que agora Só o Palmeiras Botar fogo praticamente, né Pelo menos até então É o que a gente imagina Claro que campeonato brasileiro O futebol É complicado, né, cara É muito maluco, né De repente as coisas Dão uma reviravolta E a hora que você ver Não é nem Palmeiras Botar fogo mais Pode acontecer Porque não, né Ainda são o que? Oito, sete, oito rodados Tem bastante ponto aí Para disputar, né Então vamos ver Cara, mas Eu precisava lembrar para você Que esse vídeo É um patrocínio da Mais Ágil Tá, Mais Ágil Que te ajuda aí A resgatar Seu fundo de garantia Por tempo de serviço Que está lá parado Na Caixa Econômica Que você tem dinheiro lá Entre em contato Com o pessoal da Mais Ágil Que eles vão te dar O passo a passo Para você pegar essa grana E se você tem um dinheiro lá Mesmo trabalhando Você quer adiantar uma grana Você converte Com o pessoal da Mais Ágil Que eles te ajudam Te dão a dica aí E você pode resgatar Essa grana aí Para te ajudar em outras coisas O dinheiro está parado lá, né Você pode comprar casa Pode fazer um monte de coisa, né Dependendo da grana que o cara tem Às vezes o cara trabalhou Vinte, vinte e poucos anos Nunca tirou o fundo de garantia E está lá A maior grana lá Que pode tirar E, pô Comprar um carro novo Pagar Às vezes o cara está com umas dívidas lá Pô Já se livra das dívidas Entre em contato Com o pessoal da Mais Ágil Está aí no comentário aí, tá No comentário Também na descrição do vídeo, tá Vamos continuar o vídeo aí Vamos falar mais aí Desse Vasco Não, Vasco Está fora Ah, Vasquinho está fora Desse Corinthians Zero Flamengo Zero Pois é, galera Zero Flamengo Classificado De uma forma Até Heróica Porque ficou com um a menos Desde os vinte e oito do primeiro tempo Né Numa Numa bobagem do Bruno Henrique lá Não deu pra entender Como é que o cara Na semifinal de Copa do Brasil Jogo super decisivo Com a vantagem pequena Que o Flamengo estava De apenas um a zero Né Construída lá no primeiro jogo O cara faz uma coisa daquela Mas Todos somos seres humanos Isso acontece, né Sei lá Dá um minuto de bobeira Dá um branco na cabeça do cara O cara faz essa daí, né O fato é que O Flamengo É Logo depois que o Bruno Henrique Fez a falta Foi expulso O O Filipe Luiz Já agiu rápido Mas na hora Já tirou o Gabigol Rearmou o time atrás ali Né Colocou acho que o Alexandro, né E aí O time foi Não, não é o Alexandro Que ele colocou Nem lembro mais quem colocou Ah, meu Deus do céu Vamos ver aqui na escalação O que é quem colocou, cara Ai Gerson Pulgar É, Alexandro mesmo Botou o Alexandro Né Não, Alexandro Não, Alexandro entrou depois Cara Caramba Porra Fabrício Bruno Quem que vai esquecer Essa puta grandão lá Botou o Fabrício Bruno Reorganizou ali A zaga Reforçou Porque sabia que o Corinthians Podia vir pra cima, né Mas o que aconteceu Ele neutralizou o Corinthians O O Felipe Luiz hoje Com o Flamengo Neutralizaram o Corinthians, cara E ainda teve alguma chance Ainda com o Gerto Com o Wesley Né O Corinthians hoje Mesmo com um a mais Não jogou melhor que o Flamengo, né Não conseguiu Ter ímpeto Não conseguiu ir pra cima Não conseguiu Fazer jogada perigosa Teve um chutinho ali Do 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 Mas não foi Suficiente, cara Então o Flamengo foi muito bem hoje Né Olhando desse lado, né Da 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 Defensiva, né Jogando pelo resultado Não foi brilhante No jogo Não foi brilhante Vamos falar a verdade Um jogo até chato de ver Né Até pela circunstância De repente Ele poderia ter esquentado o jogo Se o time mantivesse os 11 contra 11 ali Mas não foi o que aconteceu, né Acho que o Corinthians hoje Parece que não tava tão confiante A torcida do Corinthians Não tava tão confiante E o Flamengo Né Tava forte ali na defesa Os caras tavam até Tirando a O Bruno Henrique Que fez a besteira Né Os caras tavam com a cabeça no lugar Né Não tava batendo Não tava batendo forte Tavam firme no jogo Firme na bola Né Ocupando os espaços Não deixando o Corinthians crescer Não deixando o Corinthians Ir pra cima Que era o natural do Corinthians Na Na arena neoquímica ali O cara vão pra cima Não deixou nem a torcida do Corinthians Acreditar Que a torcida do Corinthians Não acreditou Não incentivou o time Essa que é a verdade E aí Ficou Aquele jogo ali Até o final 0x0 Né Flamengo classificado Pra jogar contra o Atlético Mineiro Tá O Flamengo que entrou É com Rossi, Alexandro, Léo Pereira Léo Ortiz e Wesley Nicolás de la Cruz Eric Pulgar Bruno Henrique Arrascaeta Gerson e Gabriel Aí depois entraram ainda O Ayrton Lucas Fabrício Bruno Já entrou no lugar Do Bagabigo Após a expulsão O Carlos Alcará Que entrou mais pro final E o Gonzalo Plata Mais pro final ainda O Ayrton Lucas Ainda entrou no segundo tempo No lugar do Alexandro Deve ser algum problema De lesão Alexandro na verdade Eu tô comparando Não sei se vocês acham isso Mas é que nem O cara que veio Pro Palmeiras lá Meu Deus do céu Tá igual Tá igual O Como é que veio O Felipe Anderson Também pro Palmeiras Todo cheio Na Europa Tá jogando nada E o Alexandro também Até agora Não tá lá Aquelas coisas No Flamengo não Pra mim tá devendo O Ayrton Lucas Pra mim tá melhor que ele Minha opinião Não sei se vocês concordam Mas vamos que vamos Então O Corinthians Entrou aí Com o Gus Sousa Matheus Gustavo Henrique André Ramalho Matheus Bidu Charles Martínez Romero O Rodrigo Garro Talismagno E o Gilberto O Gilberto foi o melhor jogadorzinho Romero esforçado E o Talismagno Mal hoje Talismagno decepcionou Sabe da qualidade dele Que é um bom jogador Faz gol E hoje Jogou nada O Talismagno E o Rodrigo Garro Também hoje Foi mal Nossa senhora A galera tava tão exaltando Tanto o Rodrigo Garro Que jogador exato Se fosse no Brasileiro Era na seleção Ai que exagero Eu já sei No começo Eu falei que exagero Aliás quem falou bastante Isso foi o Aquele Milton Neves E eu até comentei Num post dele Você tá louco E ele não Coscou E ele me respondeu ainda Milton Neves me respondeu E eu falei pra ele Que o Veiga é muito melhor Que o Rodrigo Garro Ele falou que não Imagina Faz favor Claro que é Tá doido O Veiga é mal O dia que tá agora Melhor que o Rodrigo Garro É bom jogador Mais ou menos Então é isso né cara Então se eu olhar As estatísticas do jogo O Corinthians ainda Chutou 14 vezes No gol do Flamengo Acertou 6 no gol Mas nenhuma Foi um perigo Perigo Teve uma no Do Iroberto Teve outra ali Daquele cara Que entrou no segundo tempo O Giovani E não deu muita coisa Aí o Flamengo Chutou 5 no gol Não acertou nenhuma Complicado né Mas se defendeu Com a menos E defendeu Posse de bola 60% do Corinthians 40% do Flamengo 83% de precisão De passe do Corinthians 73% do Flamengo Flamengo realmente Na defensiva Total Mesmo assim O Corinthians fez 19 faltas ainda O Flamengo fez 10 né Como é que pode né O Corinthians com mais Posse de bola Fez mais falta Por que? Contra-ataques do Flamengo Os caras tem que segurar O Flamengo tava ali Com o contra-ataque ali Só que o Corinthians Conseguiu segurar bem Isso aí Isso eles fizeram bem né Cartões amarelos 2 do Corinthians E 3 do Flamengo Nenhum Um vermelho Pro Bruno Henrique Nenhum Pro Corinthians 2 impedimentos Do Corinthians 1 pro Flamengo 7 escanteios Pro Corinthians 5 pro Flamengo Essa é a leitura Tática A leitura Do número do jogo Que muitas vezes Nem você olha assim Pô vai ser Ah vai ser estranho né Na impressão Que um time jogou muito bem Que lá o Corinthians Finalizou 14 vezes Cara mas Não foi isso Até finalizou Bola pra fora Não deu perigo Não deu o que Meu Deus Isso não aconteceu Não aconteceu O Corinthians hoje Na minha opinião Foi muito mal né O Corinthians hoje Foi o Corinthians Do Campeonato Brasileiro É o que aconteceu hoje O Corinthians hoje Na Copa do Brasil Ele foi o Corinthians Do Campeonato Brasileiro E aí já sabe O que está acontecendo Com o Brasileirão né Está aí quase rebaixado né E corre um sério risco É muito provável Que o Corinthians Vai ser rebaixado Este ano né cara E olha ser rebaixado Com esse plantel Que tem né Com esse nível Saralhão Que está no Corinthians Com o jogador Ganhando 3 pau Você acha que o Depay Vai jogar a Série B O ano que vem Será Difícil É hora que ele tem contrato né Porque até o final Do ano que vem Se eu não me engano Eu duvido Que ele vai jogar Até a Série B cara Não vai Então é isso galera Parabéns para o Flamengo Agora vamos ter um jogão aí Segundo a informação ainda Está marcado para o dia 3 de novembro A gente só não sabe Se vai ser no Maracanã Ou lá no No campo do Atlético ainda Mas com certeza Vai ser um jogão A tensão Só a parte da tensão Daquela ansiedade Para o jogo Já é uma coisa interessante né Então é final Quem gosta de futebol Vai assistir Agora quem não gosta de futebol Quem é torcedor De um time lá Do Corinthians Quem é torcedor Só é torcedor do Corinthians O cara é torcedor Só do Palmeiras Ele não vai assistir Agora o cara que gosta de futebol Seja torcedor de qualquer time Ele vai assistir Não tem como perder um jogo desse cara Final de Copa do Brasil Atlético Mineiro E Flamengo Flamengo e Atlético Mineiro Eu acho que vai ser um jogaço A rivalidade é forte Também nesses dois né Já dos anos para cá O negócio é forte Então tudo para ser Um belos né Belos jogos de futebol Que nós vamos ter E dois jogos Top No futebol brasileiro Que eu vou bem falar a verdade Eu já estou meio assim cara Eu estou achando Que o futebol brasileiro Não é assim tão abaixo Do futebol europeu não cara Sabe por quê? Porque eu vi esse jogador da Europa Que vem para cá Hum Hum Não sabe ué Eu falei ué Ah o Depay fez um golaço De falta lá E aí Sei lá Sei lá Tenho minhas dúvidas Beleza O que você acha? Coloca no comentário aí Valeu Até mais Quero em toda a cidade Quero em toda a cidade Quero em toda a cidade